Poushei em São Paulo e soube do atentado em Aracruz, em Coqueraldo de Aracruz, a escola Primo Bite e uma escola particular do município. Imediatamente suspendi minha participação no evento aqui, que é discutir reforma para o Brasil e pacto federativo. Estou agora buscando retornar ao Espírito Santo para acompanhar de perto toda a apuração, todo desenrolar desse triste fato. Pedi ao secretário de Segurança, ao secretário de Educação e toda a minha equipe de Segurança que pudesse deslocar para o local, para dar apoio às famílias, aos servidores das escolas, à comunidade e ao mesmo tempo aprofundar a apuração para a gente alcançar esses responsáveis. Estou retornando para que eu possa também, em loco, poder fazer esse acompanhamento.